Em poder de graça os altareira, como oróis a surgir, triunfar. Entre os montes se abre sorriso, terra liga do bem balançar. Liberdade, honra, força e justiça, paz e amor, só que estuda lhe voltar. Santa Maria, jardim, melodia, a mãe me já vira, protege o meu lar. Santa Maria, cidade de alegria, nos longe do tempo, é sempre a cantar. Santa Maria, jardim, melodia, o erro em abenço, a velha de mim. Santa Maria, cidade de alegria, sou bem orgulhoso, meu fã do ventinho. Foste marco de abrigo e passagem, que a história nos vou estender. E nas asas do vento de lá, não dá pra parar o trem, não dá pra voltar no tempo. Nem desarrumar a casa, nem cortar as asas, de quem agora voa livre, no caminho das estrelas. A mudança continua, muito minha, muito tua, vai ao centro, campo, cidade, serenidade e paixão. Santa Maria, solta a voz, é Valdeci no coração. Valdeci para prefeito, gente simples, amigo e irmão. Valdeci no peito, estrela brilhando de emoção, é Santa Maria para todos, todos com Valdeci no coração. Vem, Santa Maria, funeral de alegria, sou bem orgulhoso, meu fã do ventinho. Em Santa Maria, todo mundo quer, mais uma vez, girmele e parré. O povo sabe que a cidade melhorou, o povo viu que a mudança aconteceu. Em cada rua, em cada canto da cidade a gente vê Uma Santa Maria bem melhor pra se viver Em Santa Maria todo mundo quer Mais uma vez, Girmeirifarré Em Santa Maria todo mundo quer Mais uma vez, Girmeirifarré Nossa cidade precisa continuar O crescimento não pode parar Vote 15, vote Girmeirifarré Você vai ver uma Santa Maria que não para de crescer Em Santa Maria todo mundo quer Mais uma vez, Girmeirifarré Em Santa Maria todo mundo quer Mais uma vez, Girmeirifarré Santa Maria que eu quero bem Santa Maria que me faz tão bem Santa Maria que eu quero ver Voltar a crescer, voltar a sorrir Santa Maria não pode esperar Chegou a hora, vai acontecer Santa Maria vai mudar Renovar pra crescer Renovar pra crescer Poço bom, Poço bom, Poço bom e Seguim Poço bom, Poço bom, Poço bom e Seguim Santa Maria vai mudar Renovar pra crescer Poço bom, Poço bom, Poço bom e Seguim Santa Maria vai mudar Renovar pra crescer Se a gente olha pra trás Vê o tanto que caminhou É hora de seguir em frente com o que a gente começou Só quem já está na estrada faz o caminho seguro Ilumina e acelera em direção ao futuro Quer ver? Veio a central do SAMU e o hospital regional Santa Maria mudando, tá ficando legal Tem bem mais professor, vem pavimentação Santa Maria andando, tá no meu coração Tudo isso chegou, foi feito por esse poço A gente aqui agradece Reconhece o esforço dessa terra central Ele é um filho bom Santa Maria te quer de novo Vem, 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 Poço bom Seriedade é bom Compromisso é bom Ter coragem é bom É Poço bom Viver aqui é bom O futuro é bom Meu prefeito é bom É Poço bom A gente vai em frente com Jorge, Rodrigo Poço bom e o décimo Estão junto contigo Pra essa terra central Ter um destino bom Santa Maria te quer de novo Vem, 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 Poço bom Seriedade é bom Compromisso é bom Ter coragem é bom É Poço bom Viver aqui é bom O futuro é bom Meu prefeito é bom É Poço bom É Poço bom O Senhor forÉ É Poço bom É Poço bom É Poço bom O Senhor for petrol